Olá, querida e querido Amigovski aqui do nosso canal, tudo bem com você? Me conta, você já apresentou queda capilar? Já se irritou aparentemente sem motivo? Você sabia que esses sintomas podem ter relação com a vitamina D? E você também sabia que pegar sol é necessário para que você tenha níveis adequados dessa vitamina no seu corpo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre vitamina D e a má circulação. Então não sai do vídeo, fica até o fim para você descobrir exatamente como fazer, o que fazer para melhorar a sua circulação. Principalmente se você tiver problema, varizes, dores nas pernas, pernas inchadas, você precisa assistir esse vídeo. Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas. Então você deixando seu like, você vai ajudar uma pessoa que tem má circulação a se cuidar melhor. Então é uma boa ação que você está fazendo, deixando seu like, olha, não te custa nada. Só deixa o joinha, só isso que eu te peço. Também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro, ser sempre o primeiro ou a primeira a saber das melhores informações de saúde. E compartilha esse vídeo também, coloca nos grupos do WhatsApp, coloca no status do WhatsApp, põe no Facebook, põe no Instagram. É melhor compartilhar saúde do que compartilhar fake news, do que compartilhar bobeira, do que ficar compartilhando um monte de corrente sem sentido. Compartilhar saúde, como vocês sabem, é um ato de amor. E comenta, você já teve problema de má circulação ou falta de vitamina D? Compartilhe sua história conosco e me conta de que parte do mundo você me assiste. Pessoal, a vitamina D, como nós veremos em breve, é um hormônio, uma vitamina muito importante para o bom funcionamento de várias partes, de vários sistemas e de vários órgãos do nosso corpo. No entanto, estamos observando níveis cada vez mais baixos de vitamina D na população. Por quê? Porque as pessoas ficam mais dentro de casa, ficam no home office, ficam o dia inteiro trancada no escritório e acabam não pegando sol. E isso é ruim, porque a vitamina D, a falta de vitamina D principalmente, tem forte relação com má circulação, problemas cardíacos, acidente vascular cerebral e diversos outros problemas vasculares. E essa vitamina, ela é estocada em nosso sangue. Então, quando que a gente está com pouca, quando que a gente está com muita, quando que a gente está legal? Abaixo de 15, a gente considera deficiência de vitamina D. Entre 15 e 30, a gente considera insuficiência. E acima de 30, é o que a gente acha ideal. É óbvio que tem alguns médicos, alguns colegas, que gostam de ver a vitamina D dos seus pacientes, lá para 100, 150, 200. Não é o que eu faço, mas tem alguns que fazem. A gente vai até falar de um aqui, passar por alto, por um certo protocolo muito famoso, que daqui a pouco eu vou falar. E quais são as funções da vitamina D? A função primária dela é a regulação do metabolismo ósseo e metabolismo do cálcio. Mas ela também atua nas paredes dos vasos sanguíneos. E é por isso que a deficiência de vitamina D pode gerar danos nessa parede. E aí ela também tem relação com doenças inflamatórias, como diabetes, obesidade, doenças reumatológicas, que aí entra o protocolo Coimbra, muito conhecido por ser um protocolo que visa manter os pacientes com níveis altíssimos de vitamina D para obter um melhor controle da inflamação nas doenças reumatológicas. Por quê? Porque a vitamina D media marcadores inflamatórios e também tem uma relação direta com a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É a obstrução dos vasos por acúmulo de placas de colesterol, que aumenta o risco de infarto, que aumenta o risco de derrame. Nós temos, inclusive, alguns estudos que mostram que o aneurisma, a presença de aneurisma, que é como se fosse a dilatação dos vasos, que forma uma barriga, forma um balão, assim, e formando esse balão, ele fica mais propenso a romper. Então, a presença de aneurismas está associada, em alguns estudos, à vitamina D baixa. E como a gente obtém vitamina D? Vitamina D, como eu falei, é um hormônio e chama-se de vitamina, porque é preciso algo externo para que ela seja produzida. E o que é esse algo externo? Precisa que a pele seja exposta ao sol para que isso propicie a síntese da vitamina D. E também ela pode estar, pode ser encontrada, pode ser consumida, adquirida, a partir da alimentação e da suplementação. Quais são os alimentos mais ricos em vitamina D? Carnes, peixes e frutos do mar, ovos, leite, queijo e cogumelos. E a vitamina D, ela é metabolizada pelo fígado, transformada em calcidiol, chega ao rim, é mais uma vez metabolizada e transformada em calcitriol. E daí que surge a teoria de que pessoas com problema renal não convertem o calcidiol em calcitriol, o que pode ocasionar uma calcificação exagerada das artérias encontrada em pessoas com problemas renais. Ah, mas doutor, a vitamina D não tem risco, eu posso tomar à vontade, eu não preciso me preocupar com a quantidade? Claro que precisa, porque obviamente existem riscos associados ao excesso da vitamina. Por exemplo, calcificação das artérias. Assim como a falta está relacionada, o excesso também pode estar relacionado. E essa calcificação das artérias vai gerar problemas cardiovasculares. E um aviso aqui, pessoal, que geralmente o excesso de vitamina D, ele é decorrente da suplementação feita de maneira equivocada. Então é muito difícil, praticamente impossível a pessoa ter excesso de vitamina D por exposição ao sol. E geralmente, quando os níveis estão muito altos, basta interromper a suplementação, que rapidamente os níveis voltam ao normal. E um aviso legal também, que a vitamina K, ela anda muito próxima da vitamina D e também tem relação com o sistema cardiovascular e com a coagulação. Pessoal, avisos. Não existe medicamento que tire a calcificação que já está depositada nos vasos. Também não existe um medicamento que diminua o enrijecimento dos vasos. E é por isso que a prevenção desses eventos é muito importante. Como que a gente previne esses eventos? Tendo estilo de vida saudável. Como que você tem estilo de vida saudável? Você vai fazer atividade física quase todos os dias. Você vai dormir bem de 7 a 9 horas por noite. Você vai ter uma alimentação balanceada, comendo muitas frutas, muitas verduras, muitos grãos integrais, como aveia, arroz integral. Você não vai comer tanto açúcar. Você vai evitar os embutidos, como presunto, salame, salsicha, linguiça, mortadela, peito de peru. Vai evitar também os alimentos ultraprocessados. Quais são os alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que você olha a lista de ingredientes e tem um monte de coisa que você não faz ideia do que pra que serve aquilo. São ingredientes que você não utiliza no seu dia a dia, durante a sua culinária normal, que você não encontra na sua cozinha, que você não abre o armário e vê lá um frasco de pirofosfato de cálcio, por exemplo. Ou você não vê lá um tablete de gordura vegetal parcialmente hidrogenado. Então esses alimentos precisam ser evitados. A gente precisa desembrulhar menos e descascar mais. Por isso, muitas frutas, muitos legumes, muitas verduras, trocar o refinado pelo integral. Isso é importante sim, embora muita gente diga que não, eu digo que sim. E se você fizer isso, a sua vida vai melhorar e a sua saúde vai melhorar. Ah, doutor, eu não sei como ter um estilo de vida saudável. Leia o meu livro, O Código da Longevidade, que o link tá aí na descrição. Então clica agora no link na descrição, adquira o seu livro, pra você aprender como colocar na prática todas as melhores orientações, todos os melhores hábitos que nós temos conhecimento e também todos eles cientificamente comprovados. Então clica aí agora no link na descrição, adquira o seu livro, é apenas R$ 25,90. E se você não gostar, eu dou o seu dinheiro de volta. Então o risco é todo meu, você não tem risco nenhum. Além disso, se você quiser um acompanhamento multidisciplinar de saúde, personalizado, pro seu caso, vem pra Rio, o serviço de assinatura, o serviço de saúde por assinatura, que é apenas, apenas R$ 19,90 por mês. E o primeiro mês é grátis. Então não tem desculpa pra você não experimentar, ao menos experimentar a Rio e ver se é útil pra você, se te atende, se melhora a sua qualidade de vida. Então a gente sempre, por exemplo, a pessoa tá resfriada, a pessoa tá com infecção urinária, precisa de uma orientação médica, precisa de uma prescrição, precisa avaliar um exame, precisa pedir um exame, a Rio resolve tudo isso num estalar de dedos, num piscar de olhos, e aí você não precisa ir pra fila, não precisa ficar horas no trânsito até chegar o pronto-socorro, não precisa ficar dependendo do SUS, você vai ter uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Ok? Então clica aí também no link da descrição, adquira o seu livro e vem pra Rio. Antes de eu me despedir, vou deixar aqui o meu convite pra que você assista dois dos nossos vídeos. Esse aqui, sobre os alimentos para limpar as suas artérias, que tem tudo a ver com circulação, e esse aqui, sobre os sinais e sintomas de coração fraco, que também tem uma forte relação com tudo que a gente falou aqui hoje. Tudo bem? Um grande abraço pra você e pra sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente, e até a próxima.